Um dos doadores levou um caminhão com mais de uma tonelada de alimentos, principalmente arroz. Na mesma hora, outra pessoa que não quis se identificar chegou com 40 cestas básicas. Em minutos, a recepção da Goiás Escola de Vigilantes estava tomada de produtos. E nem fechamos ainda, algumas pessoas ainda estão vindo fazendo a doação e, nossa, como nós estamos felizes. Sempre é bom ajudar as pessoas, é uma campanha muito bonita que a Record vem fazendo. Já ajudamos em outros anos, e esse outro ano agora estamos de novo para te ajudar a ganhar essa campanha. E ainda teve o seu Messias, que levou uma única e muito bem-vinda cestinha de alimentos. Estou na cabeça, eu preciso fazer a minha faixa.